O relacionamento de um casal que deseja engravidar e não consegue, ele não é o mesmo do que um casal que não tem essa dificuldade. Hoje sabemos que o impacto desse desejo, quando não conseguimos, ele gera uma frustração e começa a deixar 100% ligada as tentativas de gravidez com as relações e elas terminam acontecendo estritamente naqueles momentos de maior chance de gravidez. Deixamos de lado a partir do prazer do relacionamento, a partir social, e vamos só focados naquele ponto reprodutivo das relações entre o casal. Neste momento, hoje começamos a ter um atrito e um desgaste importantíssimo e muitas vezes isso vai prejudicar esse relacionamento. Mas o contato ou buscar uma ajuda, isso ajuda muito esse casal. E um dos pontos importantes que eu sempre peço para os casais e pergunto, porque na nossa consulta temos que levar em consideração todos esses pontos. Eu sempre digo, olha, a partir de agora, quem vai estar tomando as condutas para aumentar essa chance de gravidez, para que realmente aconteça, vocês têm que deixar na nossa mochila. vocês não precisam carregar esse peso. Eu quero que vocês cuidem de vocês. Cuidem de vocês socialmente, tenham encontros, relações por prazer, cuidando do relacionamento, porque essa união, estar juntos, se acompanhando, e por mais que eles tenham sentido de que aquilo não fazia sentido, porque não conseguiam na gravidez, quando eles nos dão essa responsabilidade, a gente será que vai estar responsável por que isso aconteça, seja com a ajuda de tratamentos, ou seja, orientando eles no momento certo. Mas o casal precisa cuidar desse relacionamento, dessas relações nos momentos de prazer, e não necessariamente só para conseguir a gravidez. Sabemos que a natureza, nós temos relações para engravidar, para se reproduzir, mas hoje, socialmente, precisamos que vocês cuidem de uma maneira diferente, ainda quando estão tendo essas tentativas de gravidez. Nós temos na nossa clínica, esse pensamento mais integrativo, esse pensamento humanizado, onde nos preocupa muito como você está, porque esse momento gera um estresse, e muitas vezes gera estresses muito difíceis, às vezes até um parceiro não deseja gravidez, e não é que ele não deseja que a parceira engravide, é que quando ele protege sua parceira, vê sua parceira com um sofrimento, porque não consegue, e ele diz, melhor não correr atrás disso, porque isso gera um sofrimento nela, e ele não consegue tirar ela disso, a única maneira, às vezes, é tirando ela das tentativas de gravidez, ok, mas, no fundo, ela não deixa de ter aquele desejo de ter um filho. Então, é ali onde o profissional de fertilidade, o médico, ele pode guiar, pode absorver essa responsabilidade, pode fazer com que vocês percorram o caminho correto para uma gravidez, e você está protegendo a sua parceira também, porque esse caminho é o caminho que levará vocês a realizar o sonho da gravidez, e o sonho da sua mulher também, de ter um filho ou do casal, mas, sem prejudicar aquele relacionamento, sempre cuidem de vocês, nós estamos aqui para cuidar de vocês, e realizar o sonho da gravidez. da gravidez. . . Amém.